Mais um caso de abuso sexual que supostamente teria sido praticado por um homem contra a própria sobrinha, uma menina de 10 anos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil após a criança criar coragem e denunciar o fato a um profissional da educação. Alfredo, mais um caso. Israel, um caso de estupro de vulnerável foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e será investigado pela DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher. No boletim de ocorrência, uma garota de 10 anos denunciou ter sofrido o assédio sexual do próprio tio, o marido da tia. Segundo informações, ela teria ido passar o dia na casa da família, aonde ela teria ido tomar banho na piscina com o tio e com algumas pessoas, e durante esse banho na piscina, o mesmo teria incentivado que a criança participasse de uma brincadeira que teria visto em uma plataforma digital. Durante essas brincadeiras, enquanto a menina tinha que mergulhar no fundo da piscina, o mesmo se aproveitava para poder passar a mão nas partes íntimas da menina. A menina contou que por diversas vezes o tio teria tentado introduzir o dedo na região vaginal da criança, causando ali certas dores fortes e intensas na menina, e que durante um momento ela teria sentido algo rígido sendo passado entre as pernas dela, o que acredita ser o pênis. O caso foi registrado na DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, e vai ser investigado. O Conselho Tutelar também foi chamado para acompanhar o caso, e o caso vai ser levado para a Vara da Infância e Juventude. Não há a identificação do suspeito nem a idade dele, e o caso segue investigado em segredo de justiça.